Fala pessoal, aqui é o Vinícius, estou aqui em Londres hoje, hoje é dia 13 de julho, quinta-feira, estou aqui em frente à estação Sampancras, gigantesca por sinal, minha primeira vez em Londres, do ladinho da estação King's Cross, onde tem a famosa lojinha do Harry Potter, mas a gente não está aqui para falar de filme, a gente está aqui para falar de carro. Então eu tenho aqui na minha frente um Lamborghini Aventador, confirmei agora com o pessoal do Explosivos, é na Tour Grid Stock, desculpe se a memória falhar, porque eu não lembro de todos os detalhes desse carro, vou passar uma carreirinha ali agora também, 9, 9, 7, Mark 1, mas voltando para Aventador, um dos primeiros carros que eu vejo aqui que chamaram realmente atenção, inclusive chamam a atenção de todo mundo que passa, rodas Imperione, se não não me falha a memória, pinça laranja, o carro está em uma configuração muito legal, está com a janela levemente escurecida, mas acho que dá para mostrar um pouquinho, não dá para mostrar nada. bastante carro, eu vi quase agora uma Huracan também, infelizmente não vi a performante. Outra coisa que chamou a minha atenção, a gente tem aqui um Tesla logo atrás, um Model Model S P90, a Tesla que está chegando agora no Brasil, estou vendo aqui de monte, bastante Model X inclusive, vou ver se consigo pegar um modelo bem legal aqui, a carreirinha ali, de entrada, abre, deixa eu ver o botão do carro, bastante Maserati aqui na rua, bastante 4 portes na verdade, Ferrari só veio uma 488, já dei uma passadinha na Sloan Street, que é o lugar, meio que é o ponto aqui de Londres, onde a gente encontra os carros, então vou tentar dar uma passadinha lá sábado, para tentar fazer uma live, filmar mais coisa. Temos aqui Lamborghini Huracan, William, não lembro a cor, se você puder colocar aqui na legenda, eu agradeço para o pessoal ver, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá com cara, aliás, não é 610 mesmo, MP610, o que atrás o trajeto, o trajeto, o outro lado, outra coisa que é um pouquinho difícil de ver no Brasil, o i3, é um carro que está pegando bastante aqui, estava na loja da BMW agora há pouco, loja só para carros elétricos, só os modelos i, cantinho i3, 2 i8, estou fazendo bastante sucesso o carro aqui, vou dar uma chegadinha agora na Sloan Street, estou vendo bastante Benton aí na rua, obviamente, que é o homeland deles, então é isso aí, vou dar uma passadinha na Sloan chegando agora, ver o que tem de novidade lá para mostrar. E aí se faça falar como... Chaves, tricabilizando um português... ... e tem de vinte tay, aных tal... Como eu falei pessoal Tem muito Bentley Igual esse Finespur Que tá parado aqui Já tô na Swan Street Não vi nada demais ainda Vi um R8 V10 do R-Tronic ainda Entrando Olha só Esse aqui não é o Finespur Esse aqui é o Não, não é Arnage Caralho, esqueci Não é Brooklyn Ixi Que legal Esqueci o nome do B também Mas enfim, esse aqui como o Cadu diria É o Vesgo de Luxo C Coupé A maioria aqui Não é C43 Nem é 450 Que é o que a gente tá acostumado a ver no Brasil Tem muitos C230 diesel É, perdão 220 Algumas são C300 Mas eu ainda não vi nenhuma que fosse 43 AMG Que já é a da nova, né Vi que tem um 911 ali Tá com cara de C De contarguinha Vai entrar aqui Já é Mark 2 Use o táxi Atrapalhando A minha carga não é carreira Seu esporte crono O famoso pesinho de bolo 996 parece ser turbo C63 Coupé Caralho, o turbo é assim Será? Mercedes-Benz Brabos A única coisa fazendo bastante barulho A maioria das placas são todas do Oriente Norte A gente vai passar mais uma G aqui G tem de monte, gente É tudo a MG Mais uma Brabos RS-6 Nossa Mais bem, estão aí atravessando ali 4-8-8 Spider E um Phantom que parecesse Series 2 na frente Mais uma aí, ó Não é C43 Você é? Não tem nada atrás Ai, ai, ai Eu sou ali, recém-chegado no Brasil E43, tá aparecendo? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mais 4-8-8 Curioso que eu não vi nenhuma 4-5-8 Aqui, tudo 4-8-8 Só Spider Achei que era 675, mas não Uma 650, que parece que tá com um kit Porsche Boxster 981 Um cara de CS Vamos ver Carazinha levantada Não, Boxster normal Ele atrás A gente tem mais O Godzilla chegando Não é do novo Tem cara de ser dos 2012 Com 500 e... Caralho, como é que você comprava? Com 550 cavalos É que é o facelift, vai, digamos assim Vamos preparar aqui Sim Sim Vamos lá. Estou aqui na rua de trás da Izone Street, vamos ver se eu pego alguma coisinha aqui, parece uma 488, a gente tem uma M5 F10 estacionada, no big deal. Outro M5, KKN, GTS, 957, perdão, 958. E o que eu, inclusive, vi nessa mesma válvula, acho que o cara deixou o carro largado aqui, 488 GTB. Cor, eu ia falar que tem um tom levemente verde, mas como ela está embaixo aqui das árvores, eu acho que deve ser reflexo disso. Parece que... C300 Wannabe, C63, 488, anterior bege. Hoje, não lembro a cor da Ferrari, eu acredito que isso deva ser Nero. Deixa eu mandar foto, se precisar o William me correr já. E beleza, o português tá bom. Me corrija aí depois. Aqui o outro foi um Sport, dois tons de roxo, mas acho que o cara mais existe. Ainda mais um pouquinho, achei um Benteiga, primeira vez que eu vejo o carro maior do que eu esperava. Escutar que se me atropele. Mais um Rolls aí. Aqui, uma M5 F10 laranja. Ficou esquisito o carro, na minha opinião. Mais um dos muitos Ghosts que eu vi ao longo da viagem. Continental GTC agora aqui estacionado. A configuração bem bacana, casou bem com o carro. Dei mais uma passadinha na Islone Street, com a minha namorada quase me matando, mas tudo bem. A gente tem aqui uma Mercedes G, tá com cara de C500. Já dessas, é... Desse modelo um pouco mais atual. Tá tudo aqui em carbono G500. 4x4. A Mercedes fez esse modelo baseado na 6x6, né, se não me engano. Ops, logo trombei aqui. É... Caralho, bem legal. Primeira vez que eu vi o carro, bem alto. Comentário babaca, né. Bem alto, mas tudo bem. Ahn... É isso aí, vou dar mais uma passadinha aqui. Ver se eu acho alguma coisa interessante. Não vai ser muito demorado. Eu peço desculpas também, porque eu achei que ia ver até mais algum Hypercar ou mais alguma coisa. Acabei não vendo os carros que eu gostaria no Vila Ferrari, no Vipion, enfim. Aqui na rua de trás da Islone, 991 Mark I Turbo S. Fiquei na dúvida se era o Mark II ou o Mark I, mas é o Mark I. Porque agora esse carro. Roda preta. Roda de cerâmica. Pessoal, não é mentira. Tá o tanto de classe G que tem aqui, aqui na frente do hotel, que tem de série 7 longa e classe S. Puta merda, viu. M3, geração F80. Tá com a roda, se eu não me engano, da Drysys. É William. Olha só que bacana. Mecânica. Não sei se dá pra pegar aqui. Isso é difícil de ver, hein. Comenta configuração. O carro decepcionou um pouquinho na questão de ronco, né. Eu particularmente prefiro o da I-92. O da própria I-90. Bacana. Atravessando a rua aqui. Segmento... Opa. É uma joga, é só mais do que eu fui atropelado. Rolls Royce Wraith. Impressionante as proporções que os Rolls Royces tem. Puta merda. Olha só, o capô... São dois tons bem escuros. Não sei se vai dar pra pegar aqui. Um tom meio preto e um tom quase acinzentado. Puxando talvez por um cinza bem escuro, quase preto. Não sei. Bonito carro. Uma configuração bem discreta, pra falar a verdade. Interior claro. Foda, hein. Foda, hein. Nossa senhora. Vou tentar a sorte aqui, ver se eu vejo mais alguma coisinha. Nessa rua aqui de trás do hotel. GLE Coupé. Boxster 987 com rodinha da Turbo toda ralada. Essa X5 tá fazendo aniversário aqui na rua também. Ali uma N5 F10. Prata. Acho que a 488 preta que tava aqui já foi embora. Na SL antiguinha. Não, tá aqui ainda. Tá fazendo aniversário também. Em frente o mesmo Flying Spur que tava ali. 488. Carreirinha de entrada. 997 Mark I. Tiptronic. Uhhh. Meu Deus é pai. CX1. Pessoal, acho que não tem mais nada de muito interessante aqui. Ou pelo menos nada que a gente já não tenha visto aí no Brasil. Quem frequenta a Avenida Europa. Um Audi TT ali também. Dos novos. Excelente carro, na minha opinião. Teria fácil. F-Pace ali. Um Up. Fazendo baliza. Entre o F-Pace. E... Preparando ser um Prio. Se for no Prio você pode bater. Não tem problema. Mais um Flying Spur ali. Com o cara guardando alguma coisa no porta-malas. Olha só. Temos aqui M3. E 93. Um tom bem azul, por sinal. Um tom bem azul, por sinal. Bonita a cor. Um tom bem azul. Um tom. Um tom. Um tom. Um tom. Um tom. O mesmo bloco do Audi S3, quase caí aqui É, 300 cavalos, o cara tá entrando aqui O proprietário chegou, vai mais uma, é só quem me cometeu o migué Hum, that's it Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo, é, que nem eu disse, não consegui pegar tanta coisa Mas foi mais pra matar um pouco da curiosidade De quem às vezes sonha vir em Londres E que um dia com certeza vai vir pra cá Dá uma passadinha aqui na Sloan, estação Night's Bridge Perto do Hyde Park Mentira P1 moleque Caralho, que cagada Puta que o pariu P1 bem aqui no, nossa, juro gente, não foi combinado Caralho Está envelopada com certeza P1, oh my God Primeira vez que eu tô vendo carro Quinto, caralho Desculpa, não falo de palavrão Mas vai em cima de, nossa Animal, animal Que isso Nossa senhora Agora sim pessoal, agradeço vocês Continua assistindo os vídeos Vai ter bastante mais, vai ter muita mais novidade E é isso aí Abraço gente, valeu Com essa incrível surpresa aqui no final Tchau 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 Tchau